Oi pessoal, hoje estou aqui no parque e eu vim fazer um tour super legal junto com vocês. Mas Lelê, antes de você fazer o tour, olha só o que eu achei. Hã? Estava ali no chão, o que será que é isso? Uma chave, um robozinho. Que fofo, né? Mas, pra que é essa chave? Olha! O que é isso? Bem-vinda a Calça ao Tesouro. Sua aventura já vai começar. Uma calça ao tesouro? Olha, tem uma coisa escrita aqui. Que tal eu sentar um pouco e balançar? Balançar? O balanço! Vamos lá ver se tem alguma coisa. Será que tem alguma coisa, pessoal? Estou muito ansiosa pra ver. Aqui não tem nada, né? Não. Tem uma coisa aqui. É um robozinho. Que nem na chave. E tem uma fechadura aqui também. Será que é pra gente abrir? Era uma chave pra esse robozinho. Que legal! Tem outro chaveirinho aqui. O que será que tem dentro? Parece que é outra chave. É outra chave. É uma chave de coelhinha, pessoal. Que legal! Quer sair fugindo, né? Pessoal, parece que tem alguma coisa aqui dentro. Será que... Tem mais um papelzinho. Será que é uma pista? Dez balançadas você deve dar e depois procurar um lugar para se pendurar. Eu tenho que balançar dez vezes. Então, pessoal, vamos começar a contar. Três, dois, um e... Um... Dois... Três... Quatro... Cinco... Seis... Sete... Oito... Nove... E... Finalmente... Dez... Ok. Agora, vamos ver onde é que a gente se pendura mesmo. Pessoal, aqui. Não tem nada no chão. Nem pendurado. Não tá aqui não, pessoal. Nem aqui. Nem aqui. Aqui. É o mesmo coelhinho. Ok. Vamos colocar a chave. Abri. E agora? Como é que... Tirei. E tem mais um chaveirinho. Pessoal, parece um tubarão, né? Não combina nada com o coelho. Mas tudo bem. Um monstrinho? Será que o próximo é um monstro? Tan, tan, tan. Vou colocar aqui no bolso. E... Tem mais uma pista. Use as suas habilidades para o chão de lava. Atravessar. No final, você pode achar uma joaninha para descansar. Achar uma joaninha? Nossa! Só sei que antes... Eu vou tentar mostrar as minhas habilidades de chão a lava. Tan, 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 tan... Ah, por onde eu começo? Não. Não. Sim. Me parece difícil, hein? Aqui, ó. Passei da metade. Consegui! Pessoal, eu consegui! E eu não caí na lava. Ufa! Agora eu vou tentar aqui. Tadá! Não caí na lava. E agora o último. Ok. Vamos lá, mãozinha, se vocês conseguem. Um, dois, três, e... Vamos lá. Consegui! Agora a gente vai ter que achar uma joaninha, né? Vamos ver na grama. Pessoal, acho que não é na grama, não. Vamos continuar procurando. Uma joaninha! Na verdade, é uma joanona, né? De tão grande. Vou descansar mesmo. Ela balança! Pessoal! 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 Tá pendurado aqui. Que legal! Vou pegar a chave. É um monstrinho mesmo, né? Olha só quantos olhos que tem. Abri! Pessoal! E aqui está a outra chave. E aqui está a outra chave. É mais uma chave de monstrinho. Só que é verde água. Será que o próximo cadeado é um monstrinho também? A gente só vai descobrir depois que a gente lê essa pista. Parabéns! Você está bem perto. Que tal escalar até um lugar coberto? Bom, ali é um lugar coberto, mas... Não tem nada para escalar? Pessoal! Ali! É um lugar coberto e dá para escalar. Vamos lá. Dá para escalar aqui e ali. Acho que eu vou por aqui mesmo. Não tem nada aqui, pessoal. Mas é um lugar coberto. Quando eu escalei naquele lugar, eu não achei. Mas se eu escalar aqui, talvez eu ache. Pode estar pendurado nas cordas, né? Achei! Pessoal, é mesmo monstrinho. Tem três olhos e tem até chifre. Então, bora colocar aqui. Pronto! Vou sentar aqui, né? Para ficar mais fácil. Pessoal! Não tem um negócio de chave aqui. Está fazendo um barulhinho. Pessoal, parecem pingentes, né? O que será que é isso, hein? Parece gelo. Sei lá o que que é. É, e aqui tem esse olhinho. Só pode ser de algum dos monstros, né? Tem um bolo. E uma cenoura. Que só pode ser do coelhinho, né? Tem mais uma pista. Mas, pessoal, se não tem chave, para que é que tem uma pista? Duas vezes você pode escorregar antes de se aventurar até o mais alto lugar. Mais alto lugar? Bom, duas vezes eu posso escorregar, né? Acho que a pista quis dizer para eu escorregar uma vez de cada lado. Porque tem dois lados, né? Então, vou escorregar aqui primeiro. Ui! Não cai, não. Agora eu vou escorregar deste lado. Três, dois, um. Ui! Uau! Foi muito rápido. E agora, o lugar mais alto. Pessoal, o lugar mais alto é ali. Só que não está dentro do parquinho, né? Acho que deve ser aqui no parquinho. Bom, não está em cima dos balanços. Também não está no teto, né? Pessoal, ali! E estava escrito para me aventurar. Então, vou começar aqui. E ele fugiu. Pessoal, dá pra tocar a música. E aí? E aí? Gostaram da minha música? Não posso cair no mar. Pessoal, agora não é lava, né? Porque já foi lá. Então, agora é o mar cheio de tubarões e crocodilos. Oi! Oi, oi, oi! Ah! Ok! Última vez! Uau! Não pega não, tubarão! Consegui! Agora é só subir na escada. Mas aí não vai ser aventura, né? Então, acho que eu vou ter que subir por outro lugar. Que tal ali? Vamos lá? Ok, sem pisar no mar de tubarão e crocodilo. Ai, que nervoso! Consegui! Segundo degrau. Terceiro degrau. Quarto. Quinto degrau. Último degrau. Ui! Ele balança, pessoal. Olha! Oh! Uau! Que difícil! Consegui! E agora, vamos procurar. Achei! É uma LOL Bigger Surprise! E é da série I Spy. Acho que é por isso que tinha tantos enigmas, né? Ah! Tem um tatalzinho aqui. Parabéns! Você conseguiu! Decifrou cinco enigmas, mas o mistério ainda não acabou. Ah? Como assim? O que será que tem nesse baú que você encontrou? Pessoal, é verdade. O que será que tem aqui dentro? Eu quero muito saber. Só que isso vai ficar para o próximo vídeo. Bom, pessoal, foi isso. Espero que vocês tenham gostado. Um beijão para todos vocês. E tchau, tchau. Até o próximo vídeo. Tchau. Foi muito legal. Para você se inscrever, é só você clicar nessa bolinha que tem a minha foto aqui em cima. E se você quiser mais diversão, clique em um desses vídeos que estão aparecendo aqui na tela. Tchau. Tchau.